Eu tava assistindo suavemente comentado, como um bom fake faz, e a Yasmin, a própria senhora, senhorita, suavemente comentado, fez um vídeo sobre 12 coisas que ela diria pra ela mesma se ela tivesse 18 anos, que ela assistiu em outro canal também. Eu achei que seria um tema legal, posso tá errado, provavelmente tô errado, pra trazer aqui no canal também, já que ultimamente meu conteúdo é dividido entre Oxi e Quartas Reddits, Oxi e Quartas Reddits, Oxi e... Então só pra mudar um pouquinho, vamos lá, então essas são 12 coisas que eu diria pra mim mesmo se eu tivesse 18 anos novamente. Quase como uma viagem pro passado e uma auto-reflexão que talvez sirva pra alguma coisa, pra alguém por aí, sei lá, se não servir também, enfim, tamo junto. Vamos lá, primeira coisa, você ainda é uma criança, não é porque agora você pode tirar a carteira de motorista e não tá mais no colégio, já faz um ano que não tá no colégio, mas enfim. Não é essa data no calendário que determinou que você é adulto. Legalmente, sim, mas na prática, todo mundo que tem mais de 25 anos sabe que não é assim. Então eu diria pra baixar a bola um pouquinho, que tu não continua sabendo de nada. Nada mudou. E eu acho que é melhor encarar as próximas situações de vida com mais humildade, ao invés de achar que tu sabe de tudo, porque tu não sabe de nada. Dois, não precisa fingir ser outra pessoa pra você ter amigos, é simples assim. Tudo bem tu não gostar de balada, festa, cerveja e os quatro. Tu não precisa se forçar nessas situações só pra sentir uma leve aceitação das pessoas, a tua em volta. Vai por mim, tu não precisa da aceitação delas. Pode ficar em casa jogando teus joguinhos, que tá tudo certo. Teus amigos não vão te deixar, não vão te abandonar por causa disso. Convenhamos, é quem tu sempre foi. Tu sempre preferiu ficar jogando tíbia do que sair com gente que tu não gosta. Quando tu tinha 11, 10 anos, depois foi mudando de jogo. Claro, obviamente, a evolução natural das coisas. E tu definitivamente não precisa de bebida pra se divertir. Quer ver teus amigos? De boa. Mas não se força a ficar bebendo só porque todo mundo tá bebendo. Três, literalmente todo mundo tem inseguranças com o próprio corpo. Todo mundo. E a verdade é que ninguém à tua volta se importa se tu tá gordo demais, magro demais. Tu já deixou de viver muita coisa por causa dessas nóias. E eu acho que tem mais gente que se arrepende de não ter feito uma coisa, de gente que se arrependeu de ter feito alguma coisa por vergonha. Não leva as coisas muito a sério, tá tudo bem. Número quatro, ia ser um pouco estranha de verbalizar, mas... Se forçar... Se forçar a namorar garotas, não vai fazer você deixar de ser gay. Sabe aquele negócio que aquele psicólogo... Psicanalista te disse quando tu tinha 15 anos? Abre aspas, deixa eu citar exatamente o que ele disse. Você não é gay. A gente vai resolver isso. Sabe o que ele disse? Tira isso da cabeça, amassa e joga fora porque ele também não sabe de nada. Esquece isso. Vive a tua vida sem culpa. Teus pais te amam. Teus amigos te amam. E tá tudo bem. Por favor. Obrigado. Número cinco. Todo mundo já entendeu que tu não gosta de ler, mas vai por mim. Tem muito mais no mundo do que... Tem mais coisas no mundo além de Pequeno Príncipe Harry Potter. Inclusive vai passar alguns anos e tu vai achar Harry Potter um pouquinho superestimado. Ihhh... Que ele meteu essa? Tu gosta de filosofia? E até que é bem inteligente pras coisas que tu realmente se interessa. Então começa a ler um pouquinho sobre estoicismo. Que isso vai te economizar uma década de ansiedade. Sem exagero nenhum. Não tem dificuldade nenhuma de entender as coisas e colocá-las em prática. Tá faltando um certo direcionamento aí no que colocar em prática e o que não colocar em prática. Começa agora. Combinados assim então? Combinados. Ok, número seis. Parei no número seis. Eu parei no número seis. Tu não é dono da verdade. Olha só, que surpresa. Não é... Uma amizade é mais importante do que ganhar uma discussão. E admitir a própria ignorância também mostra mais sabedoria do que ganhar uma discussão aleatória. Quanto mais cedo tu admitir a própria ignorância, mais tu vai estar aberto a aprender coisas novas. E isso só vai trazer benefício pra ti no futuro. Número sete, provavelmente a mais importante. Qualquer problema que as pessoas têm contigo é problema delas e não seu. Eu sei que é meio viciante você colocar a sua autoestima no que as pessoas falam de você ou pensam de você. Mas a verdade é que você não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com o que elas pensam. Nada a ver com o que elas dizem. Tu não controla o que os outros dizem. Tu não controla o que os outros pensam. A única coisa que tu controla são os teus próprios pensamentos e as tuas próprias atitudes. Quanto mais cedo tu entender que tu não tem absolutamente nada a ver com o que as pessoas acham, melhor a tua vida e a tua saúde mental vão ser. Número oito, um pouco relacionado ao número sete. Focar naquilo que tu controla vai te trazer muito menos sofrimento no futuro. Isso envolve relacionamento amoroso, relacionamento de amizade. Isso vai refletir no teu trabalho. Para de arranjar coisa pra cabeça. E para de sofrer por antecipação também. Tu não controla o futuro também. Essa mania de controlar a dor, viu? Ih! Trouxe muito, muito, muito estresse pra minha vida. Até agora, tô mais de boa. Número nove, também muito importante. Academia. Funcional. Arte marcial. Corrida. Natação. Crossfit. Sei lá. Qualquer coisa. Escolhe um e vai. Não precisa ser esses dessa lista. Pode inventar alguma coisa se tu quiser. Essa uma hora por dia que tu vai dedicar a ti mesmo, pra tua saúde, pro teu corpo. Vão te ajudar muito no futuro. Você não vai ter tantos torcicolos aleatórios. Vai te ajudar com essas dorzinhas no joelho. Com essas dorzinhas nas costas. De tanto jogar tíbia no passado. Sem contar que você vai pegar mais sol. Vai ter um pouquinho mais de vitamina D. Liberar um pouquinho mais de endorfina. Isso vai te ajudar na tua ansiedade. E eu te garanto que tu não vai achar outra prova melhor de amor próprio do que essa. Que é cuidar de você mesmo. Pra viver mais e viver melhor. Número dez. Sei que tu é extremamente teimoso, mas tenta ouvir esses conselhos. Eu escrevi isso pra falar agora pra vocês. E eu estou querendo discordar. Porque realmente, eu sou muito teimoso. E a minha ameaça... Desculpa. E a minha liberdade é facilmente ameaçada. Se eu tô indo lavar a louça e alguém fala... No caminho. Eu tô andando pra piano. Vou lavar a louça. E alguém ali da sala fala... Pode lavar a louça. Não vou mais. Não quero. Ameaçou minha liberdade. Eu não vou fazer nada disso. Não. Mas então, pro Lubinha de 18 anos e pro Luba de 31 anos... Eu sei que tu é teimoso. Mas tenta ouvir esses conselhos. Porque eles realmente vão fazer diferença. E é só isso. Não são doze. São dez. Até porque eu sei que se fosse doze... O Lucas de 18 anos já teria fechado esse vídeo. Ele não teria assistido até o final. Ele talvez teria assistido a primeira dica. Passado bem rapidinho ali. Mais umas duas ou três depois. E fecharia o vídeo e seguiria com a vida dele. Eu sei que tu ia fazer isso. Não tenta me enganar. Mas tenta ouvir esses conselhos. Aos turmos e turmas que tem mais de dezoito anos... E talvez tenham alguma coisa pra dizer... Pra vocês mesmos. Caso vocês tenham dezoito anos novamente. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo. Seria legal também. Se tiver outro... Influencer. Criador de conteúdo. Youtuber. Streamer. Sei lá. Que quer conversar um pouquinho sobre isso também. Seria legal. Passando adiante a corrente. Olha só. Corrente no YouTube de 2021. O que mais falta para esse mundo? Eu não sei. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. É isso aí. Eu vou... Tchau.